Este é o som da viola que acaba de chegar Mostrando a simplicidade no seu jeito de louvar Na cidade ou na roça, não importa o lugar Seja dia ou a noite, a viola vou pontear Passando outro dia o senhor não tem medo de eu ficar longe desse lugar Porque aqui existe a presença de Deus, amém? E aqui nós vamos iniciar Antes de falarmos o que é necessariamente uma comitiva Eu gostaria de chamar o pastor Alcides Que vai fazer oração para iniciar o evento A oração sertaneja pastor, em nome de Jesus Em Cristo Jesus nós solicitamos a Deus a sua bênção A fim de que sejam abençoadas as pessoas e a criação Em Cristo Jesus desta hora, hora de comunhão Hora de louvor e de adoração Bem-vindo todos a este evento Evento do coração para abençoar aqueles que conosco estão Deus em Cristo Jesus pela misericórdia Derrame sobre nós a sua bênção e a sua unção Aleluia Amém Os agotes da viola, esse alto criador Esse talento tão lindo, Jesus me entregou Ponteando a viola, meus dedos não embaraço Eu termino este pagode, mas deixo o desafio O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está neste lugar O Espírito Santo nos revela O Espírito Santo nos revela O Espírito Santo nos revela Ouissimo, Deus em continuo Deixe nosso conquistado O Espírito Santo nos revela O Espírito Santo nos revela Que Deus nos revela Um convido O Espírito Santo nos revela Amém. 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 a nossa amiga, a comitiva Cowboys Advento, da cidade de Buenópolis, onde tem o Toninho como comissário. A comitiva funciona com alguns participantes, de uma forma mais complexa, digamos assim, por trás da boiada. Então, o que eu tenho para falar é isso, é um grande prazer para mim, poder estar participando da comitiva Gilead, ser integrante dela, é uma honra para mim. Faço parte de um grupo de amigos, pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que amam a tradição, amam a cultura e, acima de tudo, amam a Deus. Acho que isso é o mais importante, porque a gente deve amar a Deus em todas as coisas, o nosso próximo é como a Cineza e tudo passa, mas só a palavra de Deus permanece para sempre. Então, fica aqui o abraço do ponteiro Raita, com muita alegria no meu coração, dizer aqui a todas as comitivas desse Ricão Brasiliano. Vamos que vamos, deixa que vamos. A emoção de abandonar, vai se entregar e desistir. É o campeão de Deus. Uma salva do Gilmar aqui, também é nome do Céu. Obrigado. O que eu tenho que falar é que eu tenho que agradecer a vocês. Está firmado na promessa que ele te fez, está firmado na promessa, está firmado na promessa, Que ele te fez, ele é maravilhoso, pai da eternidade. Te dizendo, se lhe aprenda a lição, espero que você seja um novo rei do sertão. Se lhe aprenda a lição, espero que você seja um novo rei do sertão. Se lhe aprenda a lição, espero que você seja um novo rei do sertão. Se lhe aprenda a lição, espero que você seja um novo rei do sertão. Se lhe aprenda a lição, espero que você seja um novo rei do sertão.